Olá, eu sou o pastor David Paniado e essa é a leitura bíblica diária. O texto de hoje se encontra no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículo de número 26, que diz assim E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos Vou repetir E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos Primeira parte do versículo E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja Após a dispersão pela perseguição que aconteceu por causa do martírio de Estevão Judeus, xíprios e sirinenses anunciaram o Senhor Jesus aos gregos que viviam em Antioquia da Síria A Bíblia nos diz que um grande número de pessoas creram E a notícia chegou em Jerusalém De lá os apóstolos enviaram a Barnabé E quando Barnabé presenciou a grande quantidade de pessoas que creram Jesus Tanto judeus, tanto judeus quanto gregos, muito se alegrou Com isso ele aproveitou que já estava na metade do caminho Foi até Tarso, onde estava Saulo E ali o conduziu até a cidade de Antioquia na Síria Com o crescimento da igreja A Bíblia diz que se reuniram ali alguns profetas e doutores Atos 13, 1 diz assim E na igreja que estava em Antioquia Havia alguns profetas e doutores a saber Barnabé e Simeão, chamado Niger E Lúcio, Sirineu E Manaém, que fora criada com Herodes, o Tetrarca e Saulo Ali, Barnabé e Saulo se reuniam durante um ano Pois após esse ano A Bíblia nos diz que o Espírito Santo disse Apartai-me a Barnabé e Saulo Para a obra que os tenho chamado Atos 13, 2 Essa foi a chamada para as viagens missionárias do apóstolo Paulo Segunda parte do versículo E ensinaram muita gente Apesar de pouco tempo em Antioquia Esses irmãos fizeram valer o íde de Jesus Em sua integralidade Segundo o Evangelho de Mateus 28, 19 e 20 está escrito assim Portanto, íde Fazei discípulos de todas as nações Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho mandado E eis que estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Amém Veja que o íde segundo o Evangelho de Mateus Ele não tem apenas pregação da palavra Tem também ensino Ensinando a guardar todas as coisas que tenho mandado O ministério de ensino devia ser exercido pelos presbíteros Com dedicação, Romanos 12, 7 Está escrito em 1 Timóteo 5, 17 Os presbíteros que governam bem sejam estimados Por dignos de duplicada honra Principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina Estes deveriam ser honrados pelo serviço prestado Honrado quer dizer pago Gálatas 6, 6 O que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens Com aquele que o instrui Portanto Barnabé e Saulo puderam ensinar considerável multidão E a igreja de Antioquia continuou a prosperar e a crescer Terceira parte do versículo E em Antioquia foram os discípulos Pela primeira vez chamados cristãos Cristão É a transliteração de uma palavra grega A maior parte da palavra compõe-se da palavra Cristo Cristo significa o ungido A terminação ão significa posse Então cristão significa literalmente posse de Cristo Propriedade de Cristo Aquele que pertence Aquele que pertence a Cristo Paulo escreveu em 1 Coríntios 6, 19 e 20 Acaso não sabeis que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por bom preço Não se sabe quem usou o termo pela primeira vez Um dos pregadores inspirados de Antioquia pode ter primeiramente chamado discípulos de cristão Mas uma coisa é certa E dependente de quem tenha cunhado o termo Pedro o selou com a aprovação divina quando escreveu Mas se sofrer como cristão Não se envergonhe disso Antes glorifique a Deus com esse nome Amém? Quero fazer uma oração por você também chamado cristão Pai Santo, tremendo e poderoso Que possamos servir deste louvor Que possamos Senhor Jesus Cristo sofrer por amor de ti Como o Senhor requer na sua palavra Para que glorifiquemos a Deus Permanece conosco Amém Que Deus abençoe